Alô galera de Pedro Canário e região, aqui quem fala é João Lennon da dupla João Lennon e Juliano Tô passando aqui pra convidar todos vocês pra sabadão, dia 7 de outubro O primeiro forronejo que vai acontecer lá no Clube Arai E vai tá top demais da Juliano Opa! E forró é com nós mesmo, menino Valeu! Deitando e rolando, João Lennon!